Boa noite amigos e amigas, acompanhe Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estão passando o mouse, clique aqui em inscreva-se em nosso canal no Youtube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. E o melhor de tudo é grátis, faça com mais de 40 mil inscritos que já se inscreveram no Contabilidade TV e estão aprendendo todos os dias mais e mais sobre o mundo da contabilidade e o mundo empresarial. Curta no Facebook, facebook.com.br contabilidade.tv, vale a pena conferir lá e o melhor de tudo é grátis. Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 3636, de acordo com a NBCTG, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, no que se refere à posição patrimonial e financeira, assinale a opção incorreta. Daí então aqui tem 4 afirmativas, peço que vocês pausem o vídeo, tente ler. E descobriu o erro, daqui a pouco estou de volta e a gente analisa aí o que está certo e o que está errado. Vamos à obra. O pessoal pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, ele está procurando alternativa incorreta, ou seja, a que estiver errada vai ser o gabarito da questão. Vamos lá. Letra A dizia o seguinte, segundo a NBCTG, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, fala que ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Correto. Letra B diz, passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da própria entidade capazes gerar benefícios econômicos. Corretinho. Letra C, patrimônio líquido, o PL, é o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Exatamente, ativo menos passivo é o PL. Corretinho. E a letra D de dado está errada e vamos ver aonde. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil que resultam em diminuições do patrimônio líquido? Lógico que não, né gente? Receita sempre aumenta o PL e despesas diminui o PL. Então aqui está errado, porque ele fala que receita diminui, quando na verdade receita aumenta. Aqui está o erro. Do patrimônio líquido que estão relacionadas com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Bom, a letra D está errada, né? E se você tiver interesse, assista aos outros vídeos que já foram feitos aí sobre NBC3 de estrutura conceitual. Tem vários vídeos aqui no Contabilidade TV, vale a pena conferir. E essa aqui era muito fácil, né gente? Receita sempre aumenta o PL, nunca diminui. Portanto, tem que abrir a letra D de dado. Siga no Instagram, instagram.com.br contabilidade.tv ou arroba contabilidade.tv. Faça com mais de mil pessoas que já estão seguindo o Instagram, né? Acho que é isso. E contabilidade.tv.com.br para mandar as dúvidas, sugestões, solicitar apostilas de contabilidade, tudo lá no contabilidade.tv.com.br. Se você tiver dúvida aí, eu vou ter o maior prazer em responder. Solicite o catálogo de apostilas e também mande sugestões. Vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Que Deus abençoe a sua vida, pois ser Deus não somos ninguém. E até o próximo vídeo.